Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no mês passado, me posicionei sobre as importantes medidas adotadas pelo governo federal para proteger a população brasileira durante esta pandemia, principalmente, proteger as pessoas mais simples, pobres, vulneráveis, desempregadas e subempregadas deste país. Dei ênfase naquela oportunidade à criação do Auxílio Emergencial de R$ 600,00, maior programa assistencial de nossa história, que já destinou, até o momento, R$ 170 bilhões para R$ 66,2 milhões brasileiros. Esses recursos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foram fundamentais para o sustento da população mais humilde e pobre do nosso país durante o período de isolamento social. O Auxílio Emergencial, senhor presidente, também foi importante, importantíssimo, para movimentar a nossa economia, principalmente das regiões nordeste e norte do nosso país. Hoje, senhor presidente, destaco que este cuidado do governo Bolsonaro com as pessoas, as pessoas mais simples, foi estendido às empresas, às pessoas jurídicas, microempresas, pequenas empresas, empresas individuais do nosso país, especialmente para aquelas empresas, como disse, de pequeno porte. Assim, no mês de abril passado, o governo federal lançou o programa Emergencial de Suporte a Empregos, Suporte a Empregos, oferecendo crédito para manter as folhas de pagamento das micro, pequenas e médias empresas. Mais daquela oportunidade, mais de 113 mil empresas aderiram ao programa. 4 bilhões e 500 milhões de reais foram emprestados e cerca de 2 bilhões de empregos foram mantidos. Assim, senhor presidente, de outra parte, o Congresso Nacional criou o PROMAMP, Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que, em maio, recebeu do governo federal um aporte de 16 bilhões de reais. Mas o programa liberou 19 bilhões de reais de garantias de crédito a 218 mil pessoas jurídicas. Miga empresas, pequenas empresas, médias, como disse, ou empresas individuais. E, de outra parte, em decorrência da demanda muito grande, o governo federal disponibilizou 12 bilhões de reais a partir desta semana. E, de outra parte, no mês de junho, o governo Bolsonaro lançou o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. E este programa oferecerá 20 bilhões de reais em garantias de crédito às micro, pequenas e médias empresas. De outra parte, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, outra medida importante implementada pelo governo federal foi o programa Capital de Giro, Capital de Giro para a preservação de empresas. O programa tem um potencial, segundo o Ministério da Economia e o Banco Central, de ter o potencial de aumentar a concessão de crédito em até 120 bilhões de reais, segundo a afirmação do próprio Banco Central do Brasil. Senhor presidente, de outra parte, os bancos regionais, como o Banco do Nordeste do Brasil, também estão tendo papel importante no auxílio às bico, pequenas e médias empresas do nosso país durante esta crise. Assim é que o Banco do Nordeste já investiu em sua área de atuação, ou seja, os nove estados do Nordeste, mas o Norte de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo já aplicou mais de 14 bilhões de reais somente no período desta epidemia, ou desta pandemia, sejamos melhor. E desse total, senhor presidente, de 14 bilhões, 8 bilhões e 400 milhões de reais destinaram-se a Capital de Giro das pequenas empresas do nosso país, com juros baixistas, desta forma, para manter a saúde financeira dos empreendimentos e garantir os empregos. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, neste momento de extrema necessidade, o governo Bolsonaro não faltou ao seu povo. Muito pelo contrário, agiu com responsabilidade, rapidez e eficiência. E este conjunto de ações tem sido decisivo para proteger o setor produtivo e os mais pobres do Brasil durante esta pandemia. Desta forma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a pandemia passará e ficará na história o relevante papel do presidente Bolsonaro e do Congresso Nacional na garantia da sobrevivência dos mais pobres e vulneráveis do nosso país e também na proteção e recuperação da nossa economia. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o nosso pronunciamento da tarde de hoje.